E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou a FX e galera no vídeo de hoje a gente vai estar conferindo o mais novo jogo de ambulância para Android. E o nome desse novo jogo é Ambulance Simulator 2021 e basicamente a gente tem que estar conduzindo a nossa ambulância para determinadas ocorrências e estar socorrendo os feridos, basicamente isso. E cara, esse jogo está muito bacana mesmo e nesse vídeo a gente vai estar conferindo ele, então vem comigo até o final, já não esquece do seu like aqui embaixo, também da sua inscrição e também ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. E galera, esse jogo aqui, como eu falei, ele é um novo jogo, ele foi lançado dia 2 de junho de 2021, ele é um novo jogo, foi lançado esse mês mesmo e ele está pesando menos de 100 MB, então ele é um jogo bem leve mesmo, bem light e que vai rodar na grande maioria dos celulares. E bom, vamos estar aqui olhando quais veículos que a gente tem, a gente está aqui no menu, a gente está aqui com essa van inicial, essa aqui vai ser a padrão para todo mundo que está iniciando agora o game. E tem outros modelos também, tem aqui essa ambulância, aparenta ser uma ambulância que é utilizada mais para interior, não sei, isso é legal se usasse mais para interiores. Tem essa outra também aqui que é uma Kombi, a Kombi da Cruz Vermelha aqui e muito bacana mesmo, também essa próxima aqui já é uma van que aparenta ser de carga, não sei, mas obviamente é uma ambulância, mas eu digo uma comparação que parece ser uma van de carga. Também tem essa outra ambulância, uma ambulância muito bacana e também tem essa última aqui, essa aqui é uma ambulância bem legal mesmo, essa aqui é quase uma van mesmo, uma van gigante de viagem. Também cada van tem o seu preço, essa aqui está em 3.500 reais e a gente no caso tem zero, então a gente vai estar indo com a principal, no caso é a primeira de todas que a gente vai estar ganhando para a gente estar fazendo as nossas ocorrências. Bom, vamos estar dando um play aqui e já já a gente volta. E bom, galera, já estamos aqui dentro do jogo, como a gente pode conferir aqui, tem uns gráficos muito bacanas mesmo do jogo, olha só que bacana, nossa ambulância aqui, uma van muito bacana. E cara, de controles mesmo, são controles normais, tem a opção de a gente estar saindo da van aqui também, também tem a opção aqui de a gente estar trocando a câmera, tem essa câmera de interna aqui, tem a câmera de drone e também tem a câmera de trás, que aparenta ser uma câmera de fora, câmera externa mesmo. Também tem a opção do mapa para a gente estar conferindo aonde que é cada coisa, no caso o mapa inteiro, é um mapa até que bastante legal, tem 3 cidades aqui, também tem uma rodovia passando ali. E tem também aqui os efeitos sonoros e também visuais, que no caso são a sirene e também o efeito sonoro da ambulância mesmo, que no caso é o efeito da sirene, olha só. Aqui no caso está ligado aqui os efeitos visuais, que no caso é a sirene ligada com as luzes e também tem o efeito sonoro que nem eu falei, olha só que bacana cara. E bom, vamos estar saindo, deixa eu dar uma desligada que a gente não está em nenhuma emergência ainda, estamos aqui na frente do hospital, olha só que bacana. E bom, vamos lá. Aqui tem as missões, que no caso são as ocorrências que tem para a gente estar fazendo, tem em bicicleta, acidente, acidente em bicicleta no caso, também tem acidente de veículo, também tem de carro com outra coisa aí que eu não sei dizer bem ao certo o que é. Também tem uma colisão com o veículo, que no caso é 10km, também marca a quilometragem aqui, né. No caso a mais longa é de 10km, vamos estar pegando essa aqui mesmo e a partir daqui já começa a ocorrência, né. Vamos estar indo para estar resgatando logo logo a nossa vítima, né, para estar trazendo ao hospital, para ele estar melhorando logo logo, né. Vamos lá. O cenário em si, né, um cenário bem bacana, né, para um jogo bem leve assim, está muito, muito bacana mesmo. Ah, o gráfico em si, né, está muito bacana, que nem eu falei no começo do vídeo. Também tem aqui alguns efeitoszinhos no asfalto, né, aparentando estar molhado, não sei. Aparenta muito estar molhado aqui, como se fosse que tivesse recém caído uma chuvarada, né. Vamos estar botando na câmera interna aqui só para estar conferindo, olha só que bacana. Tem que seguir reto, é, tem que seguir reto. Opa! Ó, quase que subimos em cima do cordão. E vamos estar seguindo, né, cara, olha só. Estamos a 110km por hora em quarta marcha, rapaz. Que bacana. Estamos... Olha só aqui, essa câmera muito bacana aqui, ó. Vamos botar aqui na câmera de trás. Eu acho que a gente já está quase chegando também na ocorrência, vamos ver aonde que é. Tem que pegar a direita, olha só. Tem essas flechas aqui, né, que vão estar guiando a gente. Para onde que a gente tem que ir, né. Eu acredito que se a gente tentar avançar por cima das flechas, a gente não vai conseguir. Vai ser barrado. Eu acho, né, pelo menos. Eu acho que é aqui na frente já. Olha só, tem outro contorno aqui. Eu acho que deve ser aqui na frente. É, lá na frente, já vi. É uma colisão com carros, cara. Vamos chegar rapidão ali, ó. E vai pegar fogo, olha só. Fumaceiro ali em cima, cara. Vamos chegar rápido, vamos socorrer. Vamos tirar essas vítimas daqui, né, do carro. Olha só, está fumaçando. Nossa, meu. Deixa eu parar aqui. Opa. Opa, passamos reto. Deixa eu parar um pouquinho mais perto aqui para poder pegar aqui a missão. Olha só, resgatei uma pessoa. Agora, bora para o hospital. Deixa eu manobrar aqui. Vai pegar fogo isso aqui, cara. Olha só que batida mais tão feia, cara. Bateiro de frente, né. A colisão frontal. E vamos lá. Vamos voltar para o hospital, né. Eu acho que a gente tem que voltar pela mesma... Deixa eu cortar aqui pela contramão. Até porque a gente está em emergência, né. Acho que a gente tem que voltar pelo mesmo caminho que a gente veio. Eu acho, pelo menos, né. Vamos ver. Vamos ver. Vamos pegar a esquerda aqui, né. E vamos pegar o retão de novo. Eu acho, pelo menos, né. Vamos ver. Cara, muito bacana mesmo esse jogo, né. Um jogo bem legal. Primeiro jogo que eu estou jogando de ambulância mesmo. É onde a gente tem que fazer ocorrências, né. Um jogo, ainda para variar, um jogo novo, né. Um jogo aí que está em fase de desenvolvimento. Está muito bacana mesmo. Da volta vamos passar nesse posto aqui para encher nossa ambulância, né. Olha só. Que bacana. A gente está chegando aqui na parte urbana novamente, né. Tem a rótula aqui. Deixa eu segurar um pouco aqui, que senão a gente vai passar reto. Eita. Batemos ali, cara. Vai ter que pedir outra ambulância ainda, né, cara. Vai, gente. E vamos lá. Vamos meter ficha aqui na nossa ambulância. Vamos chegar logo, logo aí. Já no hospital. Já estamos chegando, na real, né. É como eu falei, cara. O jogo está muito bacana mesmo. Um jogo bem legal mesmo. Sem sombra de dúvidas aí. É mais um para a conta, né. De jogo de ambulância aí. Que vai estar fazendo muito sucesso, né. Aí. Estamos chegando aqui no hospital. Deixa eu parar aqui rapidão. Olha só. Aqui já tem a cruz, né. Vamos parar aqui. Vamos ver quanto que a gente ganhou. Ganhamos 190 reais. Olha só. Aqui também tem a opção da gente estar dobrando, né. No caso, nossos ganhos. Assistindo lá um anúncio, né. E também tem a opção de close. E daí, novamente aparece a cruzinha aqui atrás. Para a gente estar pegando outra emergência. Deixa eu desligar aqui. Aparece a cruz aqui. Cara, muito bacana mesmo esse jogo, né. Um jogo bem legal mesmo. Como eu falei. O link dele de download vai estar aqui na descrição. Caso você queira estar baixando, adquirindo esse jogo aqui. Um jogo gratuito lá na Play Store. Então, vou lá abaixo também. Se você gosta desse tipo de conteúdo também aqui de novos jogos. Deixa seu like aqui embaixo. Também se inscreve no canal que a gente está rumo a 30 mil inscritos. E também ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Mas, então é isso. Valeu, falou e fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri